Oi, oi meus amores! Seja bem-vindo a mais uma videoaula aqui no canal. Se você está chegando agora, já te convido a se inscrever no canal. Ative aí o sininho pra estar recebendo todas as notificações e se gosta desse tipo de conteúdo, deixa aí o seu like pra estar ajudando no engajamento do vídeo e no crescimento do canal. E meus amores, olha só o mimo que vamos estar fazendo hoje, gente. Olha que gracinha que ficou esse spot de vidro decorado aí com o tema natalino, né? Você pode estar dando de presente, gente, com bolo de pote aqui dentro, né? Você pode montar um bolo aqui dentro, colocar uma conserva, um doce, né? Você está presenteando alguém, bombons também aí pro natal, né? Ou você pode estar vendendo ele assim, gente, que fica muito lindo também, tá? As pessoas aqui procuram também a roupinha sem o vidro, tá? Porque elas compram uma vez o vidro e depois elas querem comprar só a roupinha também, tá? Mas pense muito, gente, porque essa linha aqui ela é um pouquinho carinha, tá? Então não vai dar aí o seu negócio de graça, tá bom? Pense muito na hora de você for colocar o seu preço. O meu aqui, um eu vou estar dando de presente, acho que os dois eu vou estar dando de presente, tá? Uma gracinha, gente, muito lindo. E você pode estar utilizando com o lacinho assim na frente, ó, igual esse, olha que graça. Ou assim, com o lacinho do lado, igual esse daqui, tá? Acho que os dois ficou bonitinho, acho que os dois tem tudo a ver, os dois tá lindo, tá maravilhoso. Espero muito que vocês gostem da nossa videoaula, apreciem bastante, façam bastante, tá? Durante o vídeo eu explico pra vocês como fazer para o vidro grande, tá? Porque esse daqui, gente, é desses vidrinhos de conserva pequeno. Esse daqui mesmo é o ovo de codorna em conserva, ele tem 540 gramas, olha só, né? 300 gramas de nada. Esse aqui, é do pequenininho, tá? Mas, eu explico como fazer ele no pote grande, que é aqueles grandão, né? Normalmente vem com ovo de codorna, essas coisas dentro, tá? Palmito, tá? Conserva, vocês sabem o que eu tô falando, tá? Eu acho que esses vidros aqui também compram. Mas, enfim, gente, espero muito que vocês gostem da nossa videoaula. Porque eu estou apaixonada, gente, está chegando essa época maravilhosa, né? Que é o Natal. E espero muito que vocês gostem da nossa videoaula. Eu realmente tô que nem besta, porque eu tô apaixonada pelos meus vidrinhos. Então, vamos lá para a nossa videoaula. Não esquece de conferir a descrição do vídeo, tá? Se ainda não me segue no Instagram, me siga lá no Instagram, RenataChaves92. E no meu novo canal aqui no YouTube, Renata Chaves Oficial, tá bom? Então, vamos lá para a nossa videoaula. Para a nossa videoaula, nós vamos utilizar aqui, meu amor, agulha 1.75, nosso cortador. Um isqueiro, perdi o meu pequeno, vai esse aqui mesmo. Fita de cetim, esse daqui é número 1, tá? Fita de cetim número 1. Na cor branca. Você pode utilizar o dourado também, mas acho que o branco fica melhor, tá? É, branca. Esses são os básicos, né? Vamos para as linhas. É, vermelha. Dourado. Branco. E preto. Esses aqui, gente, essas cores é da princesa moda, o tex 288, tá? A agulha indicada é 1.75. Tex 288. Ok? Você pode estar utilizando a lisa, tá? Também. Apesar que eu acho que a lisa é um pouquinho mais fina, né? Apesar da tex dela ser maior. E vamos utilizar também, gente, nossa linha de pelinho. Renata, onde você consegue essa linha de pelinho? Gente, essa linha de pelinho é esse barbante, olha só. O que eu tô usando aqui é da Euro Roma. Mas ele tem no barroco também, tá? O decore. Esse é o barbante de pelinhos. Aqui eu paguei 20 reais. Se você não encontrar na sua cidade, tem na Shopee, tá? E compensa porque você vai fazer vários trabalhos aí pro Natal, né? Eu vou fazer capa de vidro, vou fazer saia, vou fazer vestido. Quero fazer outras coisinhas também, tá? Com essa linha de pelinho. Ela vem em barbante. É claro que nós não vamos trabalhar com barbante. Olha só. A gente pega aqui, ó. A gente encontra a pontinha. E vai desenrolando, gente, ó. Uma da outra, olha só. Aqui eu coloquei a parte que eu desenrolei. E assim, gente, vai chegar a um certo ponto. Renata, dá pra aproveitar o barbante? Eu tentei. Eu tentei ir enrolando o barbante num cone. Só que, gente, pensa no trabalho. É trabalho triplicado, viu? Aí eu comecei a jogar fora esse daqui. Até porque, gente, esse barbante aqui é um pouco seco, sabe? Não gostei muito do resultado, não. Então, eu jogo fora, tá? Vou desenrolando até uma parte. Vai chegar uma parte que ela vai começar a enrolar na ponta, né? Vai ficando grande. Aí você tem que realmente cortar. Mas, se você quiser aproveitar, vai colocando essa parte num cone vazio. Igual eu coloquei aqui, ó. Só que assim. Aqui eu coloquei nesse cone vazio somente pra eu mostrar pra vocês. Você desenrolou uma certa parte, você pode cortar, tá? Eu corto aqui só o barbante. Por quê, gente? Eu vou passar toda essa parte que eu desenrolei, que tá nesse cone, pra cá. Pra não ter desperdício, né? O bichinho já é caro. Já tô jogando a parte do barbante fora. Aí, ó. Se eu corto aqui, ó. Vou fazer a capa do meu pote. Vai sobrar, né? O que sobrar, gente, pra emendar ele é um pouquinho complicadinho. Por causa do pelinho, né? Ficou um nó muito grande também, um acabamento feio. Então, acaba jogando fora, né? A gente acaba perdendo uns pedacinhos. E tipo, gente, de grão em grão, a galinha enche o papo, tá? De pedacinho em pedacinho, já foi aí um terço do seu fio jogado fora. Por causa de um pedacinho desse aqui, ó. A gente acaba jogando fora, né? Então, o que eu faço? Eu desenrolei até aqui, ó. Aí, eu pego e volto e enrolo tudo aqui. Nesse pônei mesmo, tá? Do barbante. Enrolo tudo aqui. Por quê? Quando eu chegar aqui... É claro que eu não vou chegar até aqui, tá? Mas, se caso eu estou fazendo um trabalho e cheguei até aqui, eu dou uma pausa e desenrolo mais um pouco, né? Não tem problema, não. Mas eu vou pegar uma hora aí que o meu esposo estiver em casa, sentado no sofá de bunda pra cima, sem fazer nada. Aí, eu vou colocar ele pra me ajudar a desenrolar todo o cone, tá bom? Então, é essa a nossa lista de materiais que vamos estar precisando. Nossa linha de pelinho, olha só, fica só o fiozinho, ó, tá? E detalhes, eu vou trabalhar com 1.75 mesmo, tá? Pra fazer com esse fio aqui, tá? Mas ele parece ser, com os pelinhos, parece que ele fica um pouquinho mais grosso do que essa daqui, tá? Mas eu vou trabalhar com 1.75 mesmo. Bom? Então, vamos começar. Ah, gente, vamos precisar também, ó, de um vidro, tá? Esse daqui que eu tô usando é desses pequenos de conserva, tá? Vem pepino, tem um monte de coisinha, né? De conserva, tá? Esse daqui é do pequeno que eu estou utilizando, tá? Nós vamos precisar de um vidro também. Mas você pode, tá? Durante a videoaula eu explico como que você faz para o pote grande, tá? Aqueles grandão, tá bom? Então, vamos lá. Com nossa linha vermelha, vou dar uma laçada aqui, ó, pra fazer um anel mágico, um círculo mágico. Se você não sabe fazer isso, tem dificuldade realmente, faça cinco correntinhas, tá? Mas, ó, é muito simples, gente. Prendi aqui, ó, dei a volta, ó, passa aqui por cima, ó. Eu faço assim, bem simples mesmo, ó. Puxei aqui o meu fio e já subo três correntinhas, meu primeiro ponto alto, ó. Prendi com uma correntinha, duas, três. Três correntinhas pra dar início é o meu primeiro ponto alto, se eu só aplicamos um aqui. Meu primeiro ponto alto. Vou fazer aqui mais 16 pontos altos. Com essas três correntinhas, a gente fica com 17 pontos altos, tá? Aqui dentro. Dois. Meu primeiro ponto é as três correntinhas. Três. Quatro. Cinco. Então, eu vou fazer aqui meus 17 pontos altos. Olha só, meus amores, meus 17 pontos altos. Vou puxar aqui o meu fio, ó, pra poder fechar. E venho aqui, ó, na minha terceira correntinha. E faço um ponto baixíssimo pra fechar aqui meus pontos. Minha primeira carreira está pronta. Renata, dá pra mim fazer essa capa num pote grande? Com certeza dá pra fazer. Até porque a base dele, gente, é muito simples, tá? Muito simples. Então, dá pra você fazer num pote maior, menor, potinho de maionese, né? Que é mais estreitinho, mais fechadinho, menor também, tá? Isso tudo vai depender, ó, da medida que você vai tirar aqui, tá? Você vai fazendo e medindo aqui embaixo as carreiras que dá certinho. Quando você chegar, ó, aqui nesse espontilhado, na beiradinha, aí você começa a fazer pontos altos sobre pontos altos. Então, dá pra você fazer em pontos maiores e em pontos menores com o mesmo passo a passo, tá? Três correntinhas é meu primeiro ponto alto. Eu já venho aqui no ponto da frente. Pra cada ponto, eu vou colocar dois pontos altos. E sempre que eu começo, eu deixo meu primeiro ponto, que é de três correntinhas, sozinho. Porque quando eu finalizar a carreira, eu faço o companheiro dele aqui no pezinho dele, tá? Então, eu fiz, ó, três correntinhas, no próximo ponto, um ponto, e junto com ele, mais um ponto alto. Então, eu tenho dois, no próximo, dois pontos altos. No próximo, dois pontos altos. Eu vou fazer aqui dois pontos altos para cada ponto alto aqui na minha segunda carreira, tá? Então, finaliza aí a sua carreira, que já a gente volta. Olha só, meus amores, cheguei aqui no final da minha carreira, ó, fiz aqui meus dois pontos altos. E aqui, onde eu subi minhas três correntinhas, eu faço mais um ponto alto, né? Porque ele ficou sozinho. Vem na minha terceira correntinha, faço um ponto baixíssimo pra fechar a minha carreira. Então, na minha segunda carreira, eu tenho dois pontos pra cada pontinho aqui de base, né? Se eu tinha dezessete, agora eu tenho trinta e quatro pontos altos aqui na minha segunda carreira. Eu vou subir aqui três correntinhas pra iniciar a terceira carreira. E no próximo ponto, eu faço dois pontos altos. Um e dois. No próximo ponto, faço um ponto alto. E no próximo, dois pontos altos. Um. E dois. No próximo ponto, um. E no próximo, dois. Um. E dois. Então, uma sequência aqui da nossa terceira carreira é essa, tá? Em um ponto, eu coloco um ponto alto. E no próximo, dois pontos altos. Em um, eu coloco um. E no próximo, dois pontos altos. Tá bom? Então, eu vou finalizar aqui a minha terceira carreira, seguindo essa sequência. Olha só como vai ficando. Um ponto alto. Dois pontos altos. Um ponto alto. No próximo, dois pontos altos. Chegando ao final aqui, eu volto com vocês pra gente dar continuidade. Cheguei, meus amores, ao final da minha terceira carreira, tá? Onde a sequência é um ponto alto. No próximo, dois pontos altos. Tá? E aqui, ó. Finalizei com dois pontos altos. Já que as minhas três correntinhas iniciais é um ponto sozinho, tá? Venho aqui na minha terceira correntinha. E faço um ponto baixíssimo. A minha quarta carreira, gente, é o mesmo processo, tá? Só que agora, dois pontos sozinho. Fiz três correntinhas. É meu primeiro ponto sozinho. Venho no próximo, um ponto alto. No próximo, dois pontos altos. Um. E dois. No próximo, um. No próximo, um. E no próximo, dois. Um e dois. No próximo, um. No próximo, um. E no próximo, dois. Ou seja, aqui na nossa quarta carreira, a cada dois pontos altos, nós temos um aumento, né? Que é dois pontos altos juntos. Olha só. Ó. Fiz aqui dois pontos. Dois pontos juntos. Um, dois. Dois juntos. Um, dois. Dois juntos. Tá? E assim, a gente vai fazer por toda a nossa volta. Como aqui eu comecei com dois separados, eu vou finalizar aqui no meu último ponto com dois pontos no mesmo ponto alto. Chegando aqui ao final, eu volto com vocês. Cheguei, meus amores, ao final aqui, ó, da minha carreira de número quatro. Onde a nossa sequência é dois pontos altos juntos. Dois pontos separados. Dois juntos. Dois separados. Dois juntos. Tá? Finalizei com dois juntos, porque os dois primeiros aqui, ó, foram separados. Eu venho aqui na minha terceira correntinha e finalizo com um ponto baixíssimo. Aqui agora, nós vamos fazer três carreiras de repetição, tá? Ponto alto sobre ponto alto, sem aumento. Três carreiras sem aumento. Então, ó, subo três correntinhas. Venho no próximo ponto, um ponto alto. Venho no próximo, um ponto alto. E assim, a gente vai fazer por três carreiras. Essa é a primeira, ó. Ponto alto sobre ponto alto. Não tem aumento. Porque a partir daqui, meus amores, a gente está já subindo, né? A lateral do nosso vidro. Olha só como que fica o fundo. Tá vendo? Se você estiver fazendo com, é, para vidro maior, olha só. Pega toda a parte do fundo do meu vidro, olha. Vendo certinho, ó, lateralzinha, tá? Aí, se você estiver fazendo com, para o pote maior, vai fazendo e vai medindo, né? Pra você ver quantas carreiras você vai precisar de fundo. A lateral, independente de quantos pontos, de quantas carreiras você vai ter aqui no fundo, vai dar certo, tá? Porque a nossa lateral é só pontos altos. Então, ó, vou fazer aqui minhas três carreiras, ó. Ponto alto sobre ponto alto sem aumento, tá? Ó. Ponto alto. Ele vai começar a virar um copinho. A intenção é essa mesmo, já que nós vamos subir, né? Ali o ladinho do nosso vidro. Tá? Ponto alto sobre ponto alto. Chegou aqui na terceira correntinha, faz um ponto baixíssimo, já sobe três correntinhas, dando início à segunda carreira, tá? E o mesmo processo pra iniciar a terceira carreira. Então, eu vou fazer aqui minhas três carreiras. A gente vai ficar com um total de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras. Chegando a minhas sete carreiras, eu volto com vocês. Pausa aí e finaliza que já a gente volta. Olha só, meus amores, cheguei aqui ao final. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Três carreiras de ponto alto a ponto alto. Ó, aqui eu finalizei com um ponto baixíssimo, ó. Deixa eu se manchar aqui e finalizar novamente com vocês. E chegou nessa parte aqui, você mede, né? No seu pote, você vai entrar certinho, né? Ó, o meu tá ótimo, tá? Ó. Se você quiser fazer mais carreiras subindo, pode fazer também, tá? O meu não quis que ele passasse mais da metade do vidro, não. Que eu acho que fica mais bonitinho, tá? Mais delicado. Mas, ó. Pra finalizar, eu venho aqui na minha terceira correntinha, ó. Faço aqui um ponto baixíssimo. Ó, fiz o ponto baixíssimo. Não faço correntinha, já puxo aqui, ó. Fiz o ponto baixíssimo, já puxo. Tá? Ó. E aonde eu entrei pra fazer o ponto baixíssimo, ele vai ficar frouxinho aqui, né? Já que não temos correntinha. Aonde eu entrei na terceira correntinha aqui pra fazer o ponto baixíssimo, eu puxo meu fio pra trás. Você pode estar fazendo uma correntinha, tá? Que é o modelinho tradicional que a gente finaliza. Ó. Chegou aqui, eu passo ele aqui por trás de um, dois pontos. E vamos vir, ó. Fica bem bonitinho o acabamento. Vamos vir com o preto. Opa, caiu uma isqueirinha ali. Vamos vir com o preto. Eu vou pegar aqui num ponto antes. Vou dar aqui o meu nozinho. E nós vamos fazer aqui, meus amores, mais duas carreiras com a linha preta, tá? Não vai dar pra vocês verem certinho os pontos, mas é muito simples, tá? Ponto alto sobre ponto alto. Duas carreiras, ó. Fiz aqui, deu nozinho, subi três correntinhas. O meu primeiro ponto alto. Vem aqui, ó. Onde eu finalizei com ponto baixíssimo. Um ponto alto. E vamos, ó. Ponto alto para cada ponto de base. No próximo ponto alto. Aqui eu já vou escondendo tanto o fio preto como o fio vermelho, tá? Por isso que eu vou puxando aqui. Ó. Ponto alto sobre ponto alto por duas carreiras. Tá? Então, eu vou finalizar aqui minhas duas carreiras com o preto. Chegou aqui ao final, ó. Fiz o meu último ponto alto. Na terceira correntinha eu faço um ponto baixíssimo. E subo três correntinhas pra dar início à minha segunda carreira, tá? Então, eu vou finalizar aqui minhas duas carreiras com o preto. Ponto alto sobre ponto alto. E já eu volto com vocês. Meus amores, cheguei aqui ao final, tá? Da minha carreira, ó. Ponto alto sobre ponto alto com o preto, tá? Na minha terceira correntinha aqui, ó. Eu venho e fecho com um ponto baixíssimo. Do mesmo jeito que eu fechei o vermelho. Fechei o ponto baixíssimo, puxo. Ó. Nós vamos trabalhar agora duas carreiras com o vermelho, tá? Igual a gente fez aqui o preto. Ponto alto sobre ponto alto. Duas carreiras com o vermelho, tá bom? Eu vou fazer aqui minhas duas carreiras, ó. Prende o fio, sobe três correntinhas e vai. Ponto alto sobre ponto alto. Chegou no final. Prende com ponto baixíssimo, sobe três correntinhas e continua, tá? Eu vou fazer aqui minhas duas carreiras com o preto. E já eu volto pra gente dar continuidade aqui. É, duas carreiras com o vermelho, gente. Vou fazer aqui minhas duas carreiras com o vermelho e já eu volto, tá? Chegando no final do vermelho, eu volto com vocês. Cheguei, meus amores, ao final das minhas duas carreiras em vermelho, tá? Ponto alto sobre ponto alto. Aqui eu fiz um ponto baixíssimo, puxo aqui o meu fio e corto. Vermelho agora a gente só usa na tampa, tá? Aqui, ó, no mesmo lugar, na terceira correntinha que eu fiz o ponto baixíssimo, eu puxo o meu fio pra trás. Agora, a gente vai vir com a nossa linha de pelinho, tá? A minha aqui eu já até passei aqui pro cone, ó. Porque aí, se faltar, eu já desenrolo daqui. Se sobrar, né, eu uso pra outro trabalho. E aqui, ó, a gente vem trabalhando a parte da frente, certo? Pra trabalhar com a linha de pelinho, a gente tem que trabalhar pelo verso, tá? Então, eu vou começar, ó, trabalhando por aqui, pelo verso, tá? Certo? Eu vou prender aqui o meu ponto com o nozinho. Olha só, pelo verso, tá? A gente estava trabalhando assim, né? Vinha fazendo assim. E agora, a gente vai voltando. Passar meu fio pra cá, pra mim já ir fazendo acabamento nele. Vamos lá. Um, duas, três correntinhas. Venho no próximo ponto, um ponto alto. Pra quem nunca trabalhou com essa linha, pode sentir um pouco de dificuldade, né? Por causa dos pelinhos. Mas é só nos primeiros pontos, depois vai embora, tá? E aqui, meus amores, vai ser o quê? Ponto alto sobre ponto alto, tá? Deixa eu só esconder essa ponta aqui pra trás. Porque eu já passei ela aqui por entre os pontos. Vai ser ponto alto sobre ponto alto. Gente, tô tentando puxar esse daqui. Vou fazer o acabamento nele aqui dentro. Cortar, né? Porque eu já passei aqui por entre os pontos. Ó. Pegando pelo verso, tá? Trabalhando pelo verso. Assim, vou arranchar, solta, volta. Por causa dos pelinhos, né? A gente, às vezes, acaba segurando um pelinho. Ou ele enrosca. Mas é tranquilinho de trabalhar, tá? Porque também a gente tô com a agulha 1.75, né? Eu não quis pegar maior pra que a boca do meu vidro ali, da capa, não fique larga, tá? Queria que ficasse justinha mesmo, pra ficar bem justinha no vidro. Então, eu tô trabalhando com a 1.75 mesmo. Olha só como que fica, tá vendo? Se eu estivesse trabalhando com a parte de dentro, meu espelho não ia aparecer muito. Mas aqui, ó, do outro lado ele aparece, tá vendo? Por isso que a gente trabalha pelo verso. Olha só. E aqui, agora, eu vou até o final da minha carreira, trabalhando ponto alto sobre ponto alto, tá? Com a minha linha aqui de pelinho. Lembrando que eu mostrei no começo do vídeo, né? Como que a gente desfia o barbante do pelinho. Tem gente que vai assistir o vídeo, né? Eu também já fiz muito isso, viu, gente? Mas não faz isso, não. Já pula lá pros finalmentes, né? Já quer ver logo aquela parte lá, como é que é feita. E a gente acaba pulando a introdução. Aí vem, a gente vai lá nos comentários e pergunta... Uma coisa que a pessoa já respondeu lá no começo do vídeo, né? Então, não faça isso, não. Já fiz muito isso antes de eu vir aqui, né? Pra plataforma. Hoje eu sei o quanto isso é importante pra criadores de conteúdo, né? E pra nós também, que assiste. Porque a pessoa faz lá a introdução. Às vezes a gente acha que a introdução tá longa. Mas mesmo assim, respondendo várias perguntas na introdução, os comentários são os mesmos. Olha só, tá vendo? Isso aqui é a parte que seria a parte da frente dos meus pontos, né? Mas os pelinhos não aparecem direito, tá vendo? Pouquinhos pelinhos que tem aqui, ó. Mas pelo verso, ó. Estão todos aqui, tá? Então, eu vou fazer até o final da minha carreira e já volto com vocês. Cheguei, meus amores, ao final. Agora, a gente vai encontrar a nossa terceira correntinha. Pra fazer aqui um ponto baixíssimo. Não dá pra vocês verem, mas é, viu? É a terceira correntinha que a gente iniciou. Eu faço aqui um ponto baixíssimo e eu vou fazer aqui uma correntinha, tá? Aqui eu vou fazer uma correntinha. Ó, puxei e corto. Pra que eu não perca logo essa ponta, eu já vou arrematar ela aqui, porque ela não é de queimar, tá? Uma linha de algodão. A gente não faz acabamento nela queimando. Ó, passei aqui por entre alguns pontos. Vou dar uma puxadinha mais cá pra baixo. A outra ponta tá aqui, ó. Pronto. Essa parte não preciso mais arrematar que está pronta, tá? Você vê, a boquinha dele ficou ainda larga, né? Se eu tivesse trabalhado com a linha maior, ficaria... Não ia ficar legal. Ó, mas ficou bom aqui, tá vendo? Ó. E agora a gente vai fazer aqui a fivela, tá? Como eu disse, gente, se vocês querem fazer mais carreiras com o vermelho, né? Você coloca mais uma aqui embaixo, mais uma aqui, tá? E vai dar uma subidinha pra cá. O meu eu quis aqui mesmo, no meio do vidro, tá? Porque eu achei que fica um charmezinho bem legal. Agora nós vamos fazer, ó, essa fivelinha aqui. Com a linha dourada, tá? Pra gente já finalizar essa parte aqui do copinho. Então, vamos lá. Com a linha dourada... Deixar ela até aqui em cima da mesa, porque é pouca linha que eu vou usar. Nós vamos fazer aqui o total... E olha aqui, gente, o tanto de linha. Pouquinha linha que sobrou desfiada, tá? Não dá pra ver não, mas tá bom. Eu vou fazer aqui 20 correntinhas pra fazer minha fivela. Uma, duas... Pontinho feio. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte correntinhas. Vou vim cá na minha primeira correntinha. Eu vou fazer um ponto baixíssimo pra fechar. Ó. Fiz na primeira correntinha um ponto baixíssimo. Vou subir duas correntinhas. Vai ser o meio ponto alto. E aqui, ó, no próximo ponto, no mesmo ponto, eu vou fazer mais dois meio ponto alto. A gente vai ficar com três, tá? Um, dois. Lembrando que as duas correntinhas é o meu primeiro, tá bom? Aí, fiz mais dois no mesmo ponto, fiquei com três, tá? Aí, eu vou vir na próxima correntinha um meio ponto alto, fiz um. Na próxima correntinha, um meio ponto alto, fiz dois. Na próxima correntinha, um meio ponto alto, fiz três. E na próxima correntinha, um meio ponto alto, fiz quatro. Quatro meio ponto alto sozinhos, tá? No início, eu fiz duas correntinhas e mais dois, no mesmo pontinho. E quatro meio pontos altos sozinhos. Então, na próxima correntinha, eu vou ter três meio pontos altos juntos. Ó. Um. Dois. E três. Três meio ponto alto na mesma correntinha. E vamos aqui, mais quatro meio ponto alto. Um pra cada correntinha. Um. Aqui que tem uma viradinha. Um. Na próxima, dois. Na próxima, três. Na próxima, quatro. Quatro meio pontos altos. Um pra cada correntinha. Então, na próxima, eu faço três meio pontos altos. Se você estiver fazendo essa fivela para o seu pote grande, é claro que você vai aumentar suas carreiras também no preto. Pode colocar umas quatro carreiras com preto, tá? Umas quatro carreiras com preto. Você vai aumentar aqui a quantidade de correntinhas. Você pode fazer vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e quatro pontos... Vinte e quatro correntinhas para o pote grande. Vinte e quatro correntinhas. Aí, você começa. Três meio pontos altos. Aí, você faz três pontos altos. Minto. Três pontos altos. Aí, você faz cinco pontos altos aqui. Tá? Nós estamos fazendo quatro meio ponto alto. Vinte correntinhas. Três meio ponto alto. Quatro meio ponto alto. Três meio ponto alto. Quatro meio ponto alto. Tá? Se você está fazendo a fivela para o pote grande, você faz aí vinte e quatro correntinhas. Três pontos altos. E do lado, cinco pontos altos. Três pontos altos. Cinco pontos altos. Tá? Que daí vai ficar uma fivela bem grande. É... Quatro. Aqui nós estamos fazendo três no mesmo ponto. Então, eu fiz um. Dois. E três meio pontos na mesma correntinha. Na próxima correntinha, um meio ponto alto. Na próxima, um meio ponto alto. Dois. Na próxima, três. Na próxima, quatro. Quatro meio ponto alto. Então, na próxima, vai ser três meio pontos altos juntos, ó. Um. Que faz o cantinho, né? Dos três meio pontos altos. Dois. Opa, eu vou cá atrás. E três. Três meio pontos altos. Ó, me sobrou aqui, ó. Quatro correntinhas. Tá? Que vai ser quatro meio pontos altos. Já que aqui, ó. Eu comecei com três meio pontos altos juntos. Então, nessas quatro correntinhas, nós vamos ter um meio ponto alto para cada ponto alto. Tá? Por isso que, para a fivela grande, a gente aumenta uma correntinha para cada um dos quatro lados. Se a gente fez aqui 20 correntinhas para a fivela grande, nós vamos fazer 24. Nós temos aqui quatro meio pontos altos. Na fivela grande, a gente vai ter cinco pontos altos. Ó, fiz aqui na última correntinha um meio ponto alto. Vem aqui, a gente iniciou com duas correntinhas. Vem na segunda correntinha e faço aqui um ponto baixíssimo para finalizar. Aqui, eu devia ter feito essas quatro pontos altos já prendendo essa daqui, igual eu aprendi com essa. Tá? Então, eu vou desmanchar aqui, só para não poder desmanchar três pontinhos. Só para não poder prender já esse fio aqui. Não estava errado, tá? Mas é que eu já quero fazer o acabamento do fio aqui. Olha só. Depois, só cortar e queimar, tá? Então, aqui na minha segunda correntinha, eu faço um ponto baixíssimo. Olha só. Fiz o ponto baixíssimo, não faço correntinha. Puxo e corto. Venho cá na minha segunda correntinha e vou puxar o meu fio para trás, ó. Olha só como é que fica aqui no acabamento, ó. Acompanhando as outras, tá? Chegou aqui, ó. Passo o meu fio por trás de alguns pontos. Onde eu vou estar cortando, né? O excesso e queimando. Complicadinho ficar fazendo essas peças pequenininhas, né? Ó, corto o excesso. Já vou cortar e já vou queimar, porque eu já vou costurar no meu potinho. Não sei se você cola, se você costura. Eu comprei uma cola aí na comprinha que eu fiz, só que não prestou muito não, viu? Gostei não. Eu estou aqui se inscreve aqui porque fui lá pra minha mãe essa semana passada e eu não sei aonde foi parar. Agora, eu vou pegar aqui minha emenda. Eu vou deixar minha emenda pra trás, tá? Minha emenda pra trás. Vou vir na parte da frente e vou colar aqui, ó. Minha fivela. As minhas carreiras pretas passam bem no meio, tá vendo? Aí, você cola ou você costura. Eu vou costurar com o próprio fio aqui, ó. Tá? Com o próprio fio. Peguei aqui, ó, um pedacinho de fio. Ó, deixei a ponta dele lá pra dentro. Posiciona a sua peça. Certinho. Vou vir aqui no cantinho. E vou puxar o meu fio que está lá atrás. Entro no próximo, pulo um ponto. Ó, saí aqui, ó. Pulei um ponto. Saí com a minha agulha que é do outro lado. Puxo pra trás. No comecinho, não vai ficar saindo do lugar mesmo, tá? Tá tudo solto, né? Até o meu fio aqui tá solto, ó. Por isso que a gente tem que ir segurando certinho no lugar. Ó, pulo um ponto, venho no próximo, puxo pra frente. Se você querer trabalhar ponto a ponto também, pode, tá? Puxo meu fio. Se querer colar, cola também. Querer passar com linha de tapeceiro é melhor, tá, gente? Eu não tenho a agulha de tapeceiro. Então, a gente vai aqui em manualzinho mesmo. Ó, puxo pro outro lado. E assim, meus amores, eu vou fazer toda a minha volta, tá? Com o próprio fio dourado nem aparece, tá vendo? Não, né, parece? Eu vou fazer toda a minha volta, tá? Pulo um, pego um, pulo um, pego um. Ó, sai lá do outro lado, tá? Vou fazer toda a minha volta. Chega no final aqui, ó, eu volto com vocês, tá bom? Olha só, meus amores, costuradinho, tá? Chegou aqui dentro, ó, como é que fica, né, os pontinhos. Você pode costurar com linha de... Com agulha de costura, tapeceiro, você pode colar, tá? Eu não tenho uma cola que cole aqui, que eu posso recomendar no momento pra vocês. Somente o próprio fio, né? E a agulha de tapeceiro também não tem. Então, a gente se vira com o que tem, né? Faço aqui por entre alguns fiozinhos, ó. Contagem em alguns pontinhos. Pra facilitar depois, na hora que eu vim queimando. Foi só, cortou o excesso e queimando. Olha só como ficou. Bonitinho, né? Agora, a gente vai fazer a nossa tampa. Olha só. Olha que lindo. Vamos fazer a nossa tampinha. Pra iniciarmos a tampa, eu vou fazer o mesmo processo que eu iniciei no fundo, tá? Dou a laçada aqui, ó, por cima. Se você não consegue fazer o anel mágico, faça cinco correntinhas, tá? Vou fazer aqui de novo, que eu puxei um fiozinho. Três correntinhas pra dar altura do meu ponto alto. E aqui dentro eu vou fazer mais 16 pontos altos. Com essas três correntinhas, a gente fica com 17 pontos altos, tá? Eu vou fazer aqui todos os meus pontos e já a gente volta. Olha só. 17 pontos altos contando com as três correntinhas que eu fiz aqui pra subir, tá? Deu 17 pontos altos. Aí, eu fecho aqui. Puxo aqui o meu fio pra fechar. Vem aqui na minha terceira correntinha e faço um ponto baixíssimo. Tem aqui um círculo com 17 pontos altos. Vou subir três correntinhas pra dar altura do meu ponto alto. Vem no próximo ponto, dois pontos altos juntos. Aqui na minha segunda carreira, nós vamos ter dois pontos altos para cada ponto. Ó, aqui eu fiz dois. No próximo, dois. E no próximo, dois. Dois pontos altos pra cada ponto. Então, se a gente tinha 17 pontos altos, a gente vai ter aqui 34 pontos altos. Aqui no início, eu subi três correntinhas e deixei o ponto sozinho. Já vim para o próximo, fiz dois pontos altos. Porque quando eu chegar no final da minha carreira, eu coloco mais um ponto aqui com ele, tá bom? Então, eu vou dar toda a minha volta. Dois pontos altos pra cada ponto. Chegando aqui ao final, eu volto com vocês. Olha só, meus amores, cheguei ao final da minha segunda carreira, né? Fiz aqui dois pontos altos juntos, ó. E aqui, ó, onde eu tenho minhas três correntinhas sozinho, né? Vamos fazer um companheiro pra ele. Pra ele não ficar triste. E assim, a gente finaliza a carreira onde temos dois pontos altos para cada ponto. Dois pontos altos pra cada ponto. Na terceira correntinha, eu faço um ponto baixíssimo, tá? Então, ó, aqui agora eu vou fazer o quê? Vou puxar aqui o meu fio, já que eu fiz um ponto baixíssimo, né? Você pode finalizar com uma correntinha também, não tem problema. Eu vou vir aqui, ó, na minha terceira correntinha, vou puxar o meu fio pra trás. Porque eu vou trabalhar com uma carreira com branco aqui, tá? Então, vou pegar aqui o meu fio branco. É pouquinha linha, tá? No branco mesmo, é só uma carreirinha de meio ponto alto. Que a gente trabalha aqui na nossa peça. Então, vamos lá. Vou prender aqui o meu fio. Aonde eu finalizei aqui com ponto baixíssimo. Vou entrar aqui. Dá um nozinho. E vou subir aqui no mesmo lugar três correntinhas pra dar a altura do meu ponto alto. É, perdão, gente, duas correntinhas, tá? Pra dar a altura do meu meio ponto alto. Uma, duas. Duas correntinhas pra dar a altura do meu meio ponto alto. E aqui nós vamos trabalhar em um ponto, um meio ponto. No próximo, dois. No próximo, um. No próximo, dois. No próximo, no próximo, dois. Então, aqui onde eu iniciei, já fiz um, né? Que é formado por duas correntinhas. No próximo, então, eu faço dois meio ponto alto, ó. Passo pelas três laçadinhas de uma vez. Um. E dois. No próximo, um. Meio ponto alto. No próximo, dois. Um. E dois. No próximo, um meio ponto alto. E no próximo, dois meio pontos altos. Um. E dois. No próximo, um. No próximo, dois. Eu vou ir assim até chegar ao final da minha carreira. Ó, aqui eu fiz dois meio ponto alto. No próximo, eu faço um meio ponto alto. No próximo, eu faço dois. No próximo, um. No próximo, dois. E no próximo, um. Chegando ao final da carreira, eu volto com vocês pra gente finalizar juntos e voltarmos com o vermelho. Olha só, cheguei no final. E aqui no meu último ponto, vai dar dois meio ponto alto. E o próximo é onde a gente começou com duas correntinhas, né? Que deu a altura do nosso primeiro meio ponto alto. Então, eu vou vir aqui na minha segunda correntinha, ó. E vou finalizar aqui com ponto baixíssimo. Vou puxar e já cortar o meu fio. Se você estiver trabalhando com a tampa do pote grande, né? Você vai fazer umas duas carreiras com a linha branca, né? Você vai fazer essa e você vem com a vermelha, que vamos fazer agora. Depois, mais uma branca, mais uma vermelha. E vai medindo, tá? Vai medindo na tampa. Deixa eu pegar a minha aqui. Vou mostrar pra vocês. Olha só. Vai medindo. No meu ponto, mais uma carreira de meio ponto alto no vermelho. Vai dar o tamanho certinho, tá? Pode ser que no seu ponto, meio ponto alto vai ficar pequeno aqui ainda. E você pode trabalhar a próxima carreira que vamos fazer agora com ponto alto, tá? Com ponto alto. Ó, fazendo aqui o acabamento do meu fio. Vamos voltar com o vermelho. E eu vou fazer a mesma carreira da branca, só que agora... É, eu estava trabalhando um ponto alto no próximo dois, no próximo um, no próximo dois. E aqui com o vermelho é dois pontos altos. Aí, no próximo um, no próximo um, no próximo dois. Vamos aqui na prática, que é mais fácil, né? De explicar. Ó, aqui eu vou subir duas correntinhas, onde eu prendi o meu fio, pra dar altura do meu meio ponto alto, tá? Se você tiver fazendo, você vê que o seu não vai dar, meio ponto alto vai ficar pequeno. Você sobe três correntinhas e trabalhe pontos altos. Então, eu subo uma, duas, pra dar altura do meu meio ponto alto. Vou vir no ponto da frente, no meio ponto alto da frente, e fazer um meio ponto alto. Então, eu tenho dois meio pontos altos sozinhos, tá? Primeiro e o segundo. Aí, no próximo, eu faço dois meio pontos juntos. Ó, um. Aqui no começo é chato, por causa que eu vou já escondendo aqui essas pontas dos fios. Às vezes, eu acabo puxando um fiozinho. Ó, dois. Dois meio pontos juntos. Aí, no próximo, um. Meio ponto alto. No próximo, um meio ponto alto. E no próximo, dois meio pontos altos juntos. Ó. Um. Dois. No próximo, um. No próximo, um. E no próximo, dois. Resumindo. A cada dois pontos altos, nós temos o aumento, que é dois pontos altos juntos no mesmo lugar, tá? Aqui eu tenho dois. Um, um, dois. No próximo, um meio ponto alto. No próximo, um meio ponto alto. No próximo, dois meio pontos altos, tá? Então, nós vamos fazer assim até o final da carreira. E lá no final, como eu comecei com dois pontos sozinhos, né? Eu vou finalizar com dois pontos altos juntos, tá? Dá certinho, gente. Dá certinho, tá bom? Então, vamos finalizar aqui a nossa carreira. Que já eu volto com vocês. Olha só, meus amores, como que ficou. Vamos ver na tampa? Vou só fechar mais aqui meu anelzinho, fica bem fechadinho. Olha só. Certinho o tamanho, tá? Mas se o seu ficou pequeno, você pode fazer essa carreira aqui de pontos altos. Você faz dois pontos altos juntos, dois separados. Dois juntos, dois separados mesmo, passo a passo, tá? Só que com pontos altos. Agora, eu vou fazer uma carreira de ponto alto. Ó, cheguei aqui ao final. Eu finalizo aqui na minha segunda correntinha com um ponto baixíssimo. Eu vou subir três correntinhas pra dar a altura do meu ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E assim, eu vou fazer para cada ponto, meio ponto alto, um ponto alto. Ó. Sem aumento, tá? Porque agora nós vamos descer a nossa tampa. Olha só. Um ponto alto para cada ponto de base, sem aumento. Chegando aqui ao final, eu volto com vocês. Olha só, meus amores. Terminei minha carreira. Aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixíssimo no meu primeiro ponto, que é formado por três correntinhas. Uma, duas, três. Faço aqui um ponto baixíssimo. Puxo aqui o meu fio e corto. Vou vir na minha terceira correntinha, de trás pra frente, puxo o meu fio pra trás pra fazer acabamento. Aqui, agora, eu vou vir com a linha dourada, pra gente trabalhar uma carreirinha de ponto baixo, tá? Com a linha dourada. Vou fazer aqui, ó, minha laçadinha inicial, pra eu já iniciar com ponto baixo. Vou vir aqui um pontinho antes. E fiz o ponto baixo. E vamos trabalhar aqui para cada ponto de base, um ponto baixo. Eu já vou escondendo esses fios, dois fios, tanto vermelho como dourado. E olha só. Então, pra cada ponto alto, um ponto baixo, sem aumentos, tá? Já que nós estamos apenas descendo, não tem aumento. É um ponto baixo para cada ponto alto, até chegar ao final da nossa carreira. Já estamos quase acabando. Mais duas carreirinhas de crochê e a gente finaliza, tá? Então, vamos lá, até o final da carreira, ponto baixo, um para cada ponto. Chegando ao final, eu volto com vocês. Olha só. Cheguei ao final da minha carreira, faço aqui o meu último ponto baixo. E aqui no meu primeiro ponto baixo, eu finalizo com um ponto baixíssimo. E a gente vai voltar a trabalhar com a nossa linha vermelha, tá? Mais duas carreiras com o vermelho. E como vai ser ponto alto, eu vou começar com um nozinho. Prendi com um nozinho. Vou subir aqui três correntinhas para dar a altura do meu primeiro ponto alto. Um, dois, três. No próximo ponto, eu faço um ponto alto. Então, eu tenho aqui dois pontos altos. Um em cada ponto, tá? Duas correntinhas. Pulo dois pontinhos de base. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo dois pontinhos de base. Um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Pulo dois pontos. Um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo dois pontos. Um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Pulo dois pontos. Um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. E nós vamos fazer assim, meus amores, até chegar ao final da carreira, ó. Dois pontos altos em cada ponto. Faço duas correntinhas por dois pontos de base. Dois pontos altos. Duas correntinhas por dois de base. Tá? Chegando ao final aqui, eu volto com vocês. Cheguei, meus amores, ao final. Olha só. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Pulo dois pontinhos de base. Cheguei aqui ao final. Me sobrou dois pontos, né? Eu pulo os dois. Vendo a minha terceira correntinha aqui, ó. E finalizo com um ponto baixíssimo. Fiz um ponto baixíssimo. Vem aqui entre um ponto e outro. Um ponto baixíssimo. Laçado na agulha. Nesse espacinho de duas correntinhas, a gente vai trabalhar um meio ponto alto. Três pontos altos. Um. Então, onde que é esse fio, gente? Tá, tá, né? Dois. E três. Três pontos altos. E um meio ponto alto. Fiz um meio ponto alto. Fiz um meio ponto alto. Entre um ponto e outro aqui, eu faço um ponto baixíssimo. Fiz um ponto baixíssimo. Laçada na agulha. Vendo o próximo espacinho. Meio ponto alto. Três pontos altos. Um. Dois. Três. E um meio ponto alto, ó. Fiz um meio ponto alto. Venho entre um ponto e outro. Um ponto baixíssimo. Fiz um ponto baixíssimo. Laçada na agulha. Vendo o próximo espacinho. Meio ponto alto. Três pontos altos. Um. Dois. Três. Três pontos altos. Um meio ponto alto. Três pontos altos. Fiz aqui o meio ponto alto. Venho entre um ponto e outro. E faço um ponto baixíssimo. Fiz aqui o ponto baixíssimo. Laçada na agulha. Vendo o próximo espacinho. Meio ponto alto. Três pontos altos. Um. Dois. Dois. Três. Fiz três pontos altos. Faço um meio ponto alto. Fiz um meio ponto alto. Entre um ponto e outro, um ponto baixíssimo. E olha só como vai ficando as nossas conchinhas, tá? Essa é a sequência da nossa última carreira aqui de crochê do nosso potinho. Fiz o ponto baixíssimo. Laçada na agulha. Meio ponto alto. Três pontos altos. Um. Opa. Começou a desmanchar aqui. Meio ponto alto. Três pontos altos. Um. Dois. Três pontos altos. Meio ponto alto. E entre um ponto e outro, um ponto baixíssimo. Nós vamos fazer assim por toda a nossa volta, tá? Quando chegar aqui, ó, eu volto com vocês pra gente finalizar aqui no ponto baixíssimo juntos, tá bom? Então, pausa aí e finaliza que já a gente volta. Olha só, meus amores, terminei todas as minhas conchinhas por toda a volta da minha tampa, capa da minha tampa. Fiz aqui o meu último meio ponto alto. E a gente tem que fazer um ponto baixíssimo aqui no meio. Só que aqui no meio eu já tenho um ponto baixíssimo que eu iniciei. Então, eu vou vir aqui nele, ó. Ele tem duas alcinhas aqui em cima. Tá? Vou entrar nele. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Solta o fiozinho. Ó, fiz o ponto baixíssimo. Vou puxar aqui o meu fio. Eu vou cortar. Não faço correntinha. Eu vou voltar no meu ponto baixíssimo aqui, ó, da base. Por trás, né? No caso, pro lado de dentro da tampa. E vou puxar essa ponta pra trás. Aí, fica como se a gente tivesse apenas um ponto baixíssimo aqui no meio. Aí, agora, meus amores, é arrematar, né? Todas essas pontas aqui no meio, ó. Já passei por dentro, né, dos fios. Só mesmo cortar o excesso e ir queimando, né? Ó. Aqui do meu anelzinho mágico. Passar ele aqui, ó. Passo uma correntinha. Passei aqui, tá firme, corto. Depois, só vem queimando todas essas pontas, tá? Ó, aqui tem mais duas. Vou dar uma escondida nele mais aqui pra dentro. Pra não correr o risco da... Na hora que eu queimar, ficar visível, né? Ó. Esse aqui que eu acabei de terminar, vou vim com ele aqui pra trás da minha conchinha. Ó. 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 E vou queimar agora todas as minhas pontinhas, né? O meu aqui, gente, eu vou queimar na vela. Porque meu isqueiro, ó. O fogo tá longe, viu? Não vai dar pra mim queimar todas as pontas com ele. Tá? Mas é assim que eu faço. Passo por dentro, corto o excesso, queimo e aperta, tá? Pra não correr o risco de desmanchar. Aí, eu vou vim com a minha fita de setinha agora. Vamos lá. Já passar a fita de setinha aqui. Vou ver aqui onde que tá a minha emenda. Tá bem aqui. Essa parte eu vou deixar pra trás. Então, eu vou vim aqui na frente. Ó. Vou passando a fitinha. Não deixe ela enrolar. Fica um acabamento mais bonito com ela aberta. Fica um acabamento mais bonito com ela aberta. E se for pote pequeno, ela vai sair no mesmo lugar. Pote grande eu não medi, tá? Porque eu ainda não fiz o pote grande. Aí, a gente pega o nosso potinho. Lindo, maravilhoso. Coloca a tampa. Certinho, ó. Ela fica frouxinha. A gente ajusta na fita. E o tamanho da fita, meus amores, é o tamanho do laço que você quer que fica, tá? O meu eu quero pequenininho, assim, ó. Não muito grande, não muito pequeno, tá? Acho que fica bonitinho. Então, eu ponho aqui o meu lacinho, minha fita. E dou um nozinho, sem cortar ela aqui ainda, tá vendo? Que ela está aqui. Dou meu nó. Tá certinho. Tá certinho. Ó. Aí, eu vejo o tamanho da minha fita. Se eu ver que o meu laço ficou grande, eu desmancho. Puxo mais um pouco. Ó. Tá bom, né? Acho que tá bom assim. Aí, eu corto agora, ó. Eu já sei o tamanho, tá? Se tivesse ficado grande, eu desmancharia. Faria de novo, tá? Aí, o seu laço, ou você pode deixar aqui pra frente. Minha tampa aqui está aberta. Ou você pode deixar pra trás, tá? Do ladinho, assim também fica bonitinho. Tá? Está pronta a nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado, tá? Chegou até quinta. Não se inscreveu no canal. Se inscreva aí no canal. Dá uma força aí. Para o crescimento, tá bom? Compartilha se você gostou. Se você quer mais ideias como essa aí para o Natal. Deixa aí nos comentários, tá? Porque pote, gente, é o que mais tem aqui em casa. Então, deixa aí o seu comentário, tá bom? Que a gente pode estar trazendo em uma próxima videoaula. E diz aí, qual o jeito que você acha que fica melhor? Com o lacinho pra frente? Vou com o lacinho aqui, do ladinho, ó. Eu gostei dos dois, tá? Na capa mesmo, você vai ver aí os dois, é... Com o lacinho de cada lado, tá bom? Então, é isso, gente. Até a nossa próxima videoaula. Tchau! Tchau! Tchau!